Vamos para Campo Grande? Vamos com a nossa equipe em Campo Grande, da Rádio CBN, emissora que faz parte aqui do grupo RCN de Comunicação. Quem chega aqui na tela é o meu amigo Gerson Vassuf. Jefferson, tudo bem com você, meu amigo? Bom dia! Traz as notícias, os destaques aí da nossa capital. Bom dia, Albert. Para vocês aí em Três Lagoas também, olha, o destaque de hoje é na área da política e também na área da saúde, tá? Bom, agora eu estou aqui na Assembleia Legislativa, onde hoje nós tivemos aí a segunda sessão do ano. Tivemos apenas um projeto votado hoje pelos parlamentares aqui, que foi aprovado o projeto de lei que proíbe o anúncio de vendas de produtos e serviços via automação, ou seja, venda e anúncio de produtos feitos por robô aí na internet. Então, esse tipo de anúncio agora, com a aprovação da lei em primeira discussão, ainda vai ter em segunda discussão, mas será proibido em Mato Grosso do Sul, se assim seguir as votações aqui na Assembleia Legislativa, tá? Bom, hoje também tem a questão do deputado Rafael Tavares, que teve o mandato cassado, ele é do PRTB. O mandato dele foi cassado por falta de cota de gênero, então acabou infringindo a lei. E ontem o Tribunal de Justiça, então o Tribunal também eleitoral, entenderam e divulgaram que o mandato dele, então se encerra aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, por aqui, os deputados não se pronunciaram ainda sobre isso, e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gerson Claro, disse também que a própria Assembleia não vai se pronunciar enquanto não receber o comunicado oficial do Tribunal. Então amanhã tem sessão novamente aqui, a gente espera que até amanhã esse comunicado já tenha chegado aqui à Casa de Leis, então o presidente da Casa possa falar pela Assembleia e a gente ter esse anúncio também. Mas o deputado Rafael Tavares perde o mandato, quem assume agora é o deputado, vai ser deputado então Pedro Lopes, que vai assumir também, e também a gente vai acompanhando essa situação aqui. Paulo Duarte é quem vai assumir o lugar do deputado Rafael Tavares, ele é do PSB, ele é natural de Corumbá, ele já foi prefeito em Corumbá, traz também uma experiência na carga política como deputado, e vai chegar à Assembleia Legislativa, então, deputado Paulo Duarte. Bom, o segundo assunto de hoje, Albert, é na área da saúde, mais cedo eu estive no Aquário Pantanal, no Bioparque Pantanal aqui em Campo Grande, onde por lá a Secretaria Estadual de Saúde fez um evento mais voltado para a saúde nossa, lógico, da população, mas um evento mais voltado para a especialização dos nossos profissionais da área da saúde. O nome do evento é Arboviroses Integradas no Combate e também Avanços e Desafios da Covid-19 em 2024 em Mato Grosso do Sul. Então, tanto a dengue, zika vírus, chikungunha e Covid-19, tudo isso a Secretaria Estadual de Saúde está, então, se aprimorando cada vez mais os profissionais e também buscando avanços aqui em Mato Grosso do Sul. É um evento para integração e intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais da saúde do Estado. Por lá, também tinha representantes do Ministério da Saúde que falaram que Mato Grosso do Sul ainda não representa um caso grave e nem precisa de urgência nesse momento sobre a dengue aqui, mas que é importante estar de olho nisso e que vacinas da dengue vão chegar em Mato Grosso do Sul. Ainda não tem uma data específica para quando vai chegar essa vacina, mas que vacinas estão vindo para o nosso Estado e que quando chegarem, pelo menos a faixa etária de prioridade será de 10 a 14 anos, que são pessoas que nunca tiveram contato com a doença e que poderiam aí representar casos mais graves. Então, essas são as informações até o momento. Mais detalhes, tanto sobre a Assembleia ou sobre o evento da Secretaria Estadual de Saúde, vão estar mais tarde disponíveis no nosso portal RCN67. Obrigado, viu, pelas informações. Me parece um dia muito bonito aí na capital, né, pelo que a gente está vendo aí, um dia ensolarado, poucas nuvens, é isso mesmo? Exatamente, dia ensolarado aqui em Campo Grande hoje. Agora faz 27 graus por aqui. Essa paisagem que vocês estão vendo é a paisagem logo ao lado da nossa Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui na rampa de acesso e por aqui, então, essa paisagem da Assembleia. Mas a máxima para hoje é de 30 graus, faz calor aqui em Campo Grande, nessa quarta-feira. Nesse momento, 27 graus e a mínima é de 21 graus. Mas ao decorrer do dia, aí, a gente sabe que a variação de temperatura é grande aqui em Campo Grande. Obrigado, Gerson. Bom trabalho e até amanhã, meu irmão. Em Trêsagos também, até amanhã. Direto de Campo Grande, trazendo as notícias de Campo Grande.